Esse aumento já vem desde domingo. As marés chegaram a dois metros no interior do estuário. Eu estou aqui ao lado do Renan Ribeiro, que é pesquisador do NPH da Unisanta. Renan, o que vem acontecendo ao longo desses dias para ter tanta elevação de maré? Essa elevação de maré foi causada principalmente por conta dos ventos intensos que ocorrem na região costeira, por conta da propagação dessa frente fria, que a gente já sentiu os efeitos dessa frente fria aqui na nossa região. A temperatura diminuiu um pouquinho, a gente tem acumulados de chuvas elevados. Então, esses foram os fatores que fizeram com que a maré se elevasse acima do normal. Na sexta-feira, nós já tínhamos emitido um boletim informando essa previsão de aumento para o domingo, para a segunda-feira. E, realmente, a previsão se confirmou. No domingo, atingiu dois metros a maré na região do interior do estuário. Isso pode causar alguns transtornos para essa população que vive nas zonas mais baixas da cidade. E, principalmente, quando isso é associado a um evento de chuva. Porque, daí, essa maré mais alta dificulta o escoamento da água. E, também, na segunda-feira, a gente emitiu um novo boletim atualizando as informações com o que aconteceu no final de semana. E trazendo, também, a previsão para os próximos dias. E, segundo os nossos modelos numéricos, a previsão é que o mar continue agitado. Então, nos próximos dias, a gente ainda deve registrar ondulações em torno de um metro e meio a dois metros e meio aqui na Baía de Santos. Mas, é uma ondulação que não vai ter uma direção preferencial que atinja a região da ponta da praia, principalmente. Porque é uma região mais sensível. Então, é uma ondulação de sul-sudeste que deve chegar com menos força na região da ponta da praia. Então, não deve causar muito transtorno. A gente brinca até que vai fazer mais a alegria do surfista, a ondulação, do que causar transtorno para a cidade. Mas, ainda assim, o mar vai estar agitado. É preciso ter atenção, principalmente, quem sai com embarcações ou stand-up. E, também, a maré vai continuar elevada, vai continuar acima do normal. É lógico que o pior já passou. A maré mais elevada foi, principalmente, no domingo. Na segunda, também, a Praticagem de São Paulo registrou marés elevadas. Mas, agora, a previsão é que ela continue elevada, mas vai haver uma diminuição gradual dessa maré. E, aí, nos próximos dois dias, por volta do dia 11, já deve se encontrar na normalidade. Tanto em termos de nível do mar, de maré, como também de agitação. Perfeito. Muito obrigado, Renan, pelas informações. BN Coquito Filho, para Santa Cecília TV.